Baita jogador, baita, baita jogador, eu prefiro um 10 assim do que um clássico. A velocidade, a inteligência participa o tempo inteiro do jogo, ele nunca está desligado. O time do Santos é um time que tem que ser rápido, imagina ver esse 10 e ver o Robinho. Mesmo vindo no 10 eu acho que o Felipe joga, ele está num momento muito bom, mesmo vindo um 10, do jeito que ele está, aí com o Muricy não tem história, se estiver bem vai jogar.